Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Pra ser feliz, faça alguém feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Cada coisa em seu lugar Oi, mamãe! Oi, filha! Como foi a aula hoje? Foi boa! A gente aprendeu um monte de coisas! Aninha, o que a sua mochila está fazendo no meio da sala? Aqui é o lugar dela? Ai, desculpa, papai! Eu me confundi! Mas já vou levar para o lugar dela Como você vai encontrar uma coisa que deixou fora do lugar? Eu fico procurando muito até achar Então guarde a mochila no lugar dela Tá bom, já estou indo Aninha, está na hora de tomar banho Venha guardar a bicicleta Tô indo, mamãe Já cheguei, mamãe Vá tomar banho porque nós já vamos jantar Aninha, onde é o lugar da bicicleta? É lá no cantinho da garagem E o que ela está fazendo na porta da cozinha? Eu achei que podia deixar aí Porque eu estou com pressa para tomar banho Filha, a gente tem que guardar as coisas no lugar delas Nossa casa precisa de ordem Eu já vou guardar no lugar, tá, mamãe? Está pronta, filhinha Já podemos jantar? Tô, sim E o que a toalha molhada está fazendo em cima da sua cama, hein? Ai, eu nem lembrei dela Aninha, lembra o que a mamãe falou sobre guardar cada coisa em seu lugar? Lembro sim, mamãe Mas eu acho que a gente não precisa guardar tudinho no seu lugar Se a gente deixar em outro lugar Depois a gente procura até achar Pode até ser que demore um pouquinho Mas a gente acha E as coisas não vão ficar bagunçadas assim? Não vão, não Elas só vão estar em outro lugar Está bem, Aninha Vamos jantar e amanhã nós vamos conversar mais sobre isso, tá? Tá bom O que essa fechideira está fazendo em cima da privada? Quem será que fez isso? Bom dia, Aninha Bom dia, mamãe Você pode pegar o leite pra mim lá na geladeira? Posso sim Ai, ai Quem será que fez isso? Isso o quê? Tem um ursinho de pelúcia aqui dentro da geladeira Ursinho de pelúcia a gente não guarda na geladeira É verdade É verdade E por que será que esse ursinho está aí? Eu não sei, mamãe Mas tem alguma coisa muito estranha hoje Eu achei uma frigideira em cima da privada E agora um ursinho na geladeira Pois é Alguém está precisando ser mais organizado, né? Eu também acho Aninha, coma rapidinho e vá pegar sua mochila Já está quase na hora de sair pra escola Mamãe! O que foi, Aninha? Vem cá Eu não disse que tem alguma coisa muito estranha na nossa casa hoje? O que tem aí? Olha aqui Tem banana na minha estante onde eu guardo a mochila Não é muito estranho isso, mamãe? É estranho sim Mas eu posso explicar o que está acontecendo Sério? A senhora sabe quem foi que colocou essas coisas fora do lugar delas? Sei sim Fui eu mesma A senhora? Mas por que, mamãe? Ué, mas você não gostou? Claro que não, né, mamãe? As coisas estavam fora do lugar delas Mas ontem você me disse que não tinha problema as coisas ficarem fora do lugar Elas só estariam em um lugar diferente Eu já mudei de ideia, mamãe Fica muito bagunçado Acho que é melhor cada coisa em seu lugar Eu também acho, Aninha Só mudei as coisas de lugar pra você entender Como é importante que tudo esteja bem organizado, cada coisa em seu lugar E eu já entendi, mamãe Quando a gente deixa cada coisa em seu lugar Nossa casa fica linda e arrumadinha Além disso, a gente acha tudo muito mais rápido Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Para semear esperança, é preciso amor, missão e criança Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança Obrigado por assistir!